Acaba de sair essa. Ronaldo toma decisão no que diz respeito a treinador da Raposa. Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para saber de todas as novidades do Cabuloso todos os dias. O Cruzeiro seguirá com o atacante Fernando nas próximas temporadas. O artilheiro do Sub-20 em 2023 pertence ao Água Santa e está emprestado à Raposa, que exercerá a preferência de compra prevista no acordo para a sessão do jogador. A diretoria do clube gerido por Ronaldo fez o comunicado ao Água Santa e ao staff de Fernando. O empresário do atacante esteve em BH na última semana e se reuniu com o Cruzeiro, além de acompanhar o atacante na assinatura do contrato com a mesma empresa de materiais esportivos que patrocinam o fenômeno. A informação sobre a decisão do Cruzeiro em seguir com o jogador de forma definitiva foi noticiada pelo jornalista Samuel Venâncio e confirmada pelo GE. O Água Santa aceitou receber menos que o valor de R$ 650 mil previsto na preferência de compra para negociar 50% dos direitos econômicos de Fernando. O time paulista fica com a outra metade dos direitos. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! Zé Ricardo está conquistando cada vez mais o coração da torcida celeste. O treinador, que chegou ao clube em setembro, vem mostrando seu valor com duas vitórias seguidas contra o Atlético Mineiro e o Bahia. Seu trabalho está sendo reconhecido também por Ronaldo Fenômeno, que é o principal investidor do Cruzeiro. O Fenômeno já afirmou que está confiante no trabalho de Zé Ricardo e que ele tem a aprovação da diretoria para continuar no comando da equipe. Considerando apenas o período em que está à frente do Cruzeiro, Zé Ricardo tem um aproveitamento de 52%. Em sete jogos, foram três vitórias, três empates e duas derrotas. Isso coloca o Cruzeiro com o sexto melhor aproveitamento entre os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Com esse desempenho, o Cruzeiro ainda tem 27 pontos em disputa. Se mantiver esse ritmo, o time poderá conquistar mais 14 pontos e encerrar o Brasileirão com 51 pontos, garantindo uma vaga na Copa Sul-Americana. A situação atual do Cruzeiro é bem diferente do momento em que Zé Ricardo assumiu o comando. O time está apenas cinco pontos distante da zona de rebaixamento e ocupa o décimo terceiro lugar na tabela. O Cruzeiro enfrenta o São Paulo nesta quinta-feira, 2, pela trigésima primeira rodada do Brasileirão. A partida será no Morumbi, às 20h. Ambas as equipes buscam subir na tabela. O tricolor paulista tem 39 pontos e está na décima primeira posição. E aí torcedor? Na sua opinião, a equipe evoluiu nas mãos de Zé Ricardo ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.